Salve maninhos e maninhas, tudo certo com vocês? Galera, tô com um vídeo aqui pra estar gravando pra vocês um vídeo bem interessante a respeito do WhatsApp, tá? Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que isso vai estar me ajudando bastante, tá certo? E vamos lá para o vídeo, pessoal. WhatsApp Beta começa a ganhar compartilhamento de status no Facebook. O conteúdo também pode ser compartilhado em outros apps instalados no celular, como o Instagram e Gmail. O WhatsApp Beta para Android e iPhone iOS começou a receber nesta quarta-feira, dia 26, uma função que permite compartilhar status nos stories do Facebook. Alguns usuários já começam a ver um novo botão abaixo do menu status. Com um toque, uma postagem com foto, vídeo ou texto pode ser enviado rapidamente para outra rede social, onde fica disponível pelas próximas 24 horas. Além disso, é possível exportar o conteúdo para demais apps instalados no celular, como o Instagram, Gmail e o Google Fotos. As novidades estão sendo liberadas aos poucos e ainda não estão disponíveis para todos os membros do programa de teste do WhatsApp. Ainda não há previsão para que os recursos sejam levados para a versão estável do mensageiro. Em contato com o TecTudo, a assessoria do WhatsApp explicou que a função é opcional. O compartilhamento do status no Facebook e nas outras redes sociais depende da vontade do usuário. Além disso, os status divulgados no WhatsApp seguem criptografados de ponta a ponta. 5 dicas para o WhatsApp que poucas pessoas conhecem. Lembrando que eu estou aqui no site, tá pessoal? Então eu vou estar deixando aqui no site TecTudo, vou estar deixando o link deles aqui na descrição, caso você quer ver essa fonte, tá pessoal? E assim galera, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E assim galera, um grande abraço, valeu! E assim galera, um grande abraço, valeu!